Fala pessoal, aqui é o Carlos e hoje é mais um dia da Maratona Gerenciamento Blazing 365 dias. Eu acho que hoje é o dia 24. E antes de ir para a planilha, deixa o seu joinha aí, comenta aí, se inscreva, compartilha, aquela coisa de sempre. Beleza pessoal? Bora lá tentar mais 5%. E aí pessoal, ontem a gente tentou aí fazer uns 400 e não, 400 não, ir para 230 se não me engano, é 230 mais ou menos, mas deu stop loss. Vamos ver se a gente consegue aí voltar para 220 ou se a gente precisa aí bater mais um stop loss, não sei. Então, esperado ao horário, e aí eu faço as entradas, beleza pessoal? Precisa esperar agora. E aí pessoal, vamos fazer nossa primeira entrada. Pagou a primeira, ver se paga a segunda pessoal. Pagou a primeira, ver se paga a segunda. Pagou a primeira. Deu o branco, vou esperar a próxima entrada. Não foi, está mais uma entrada aqui e fechou. Primeira que foi pessoal, vamos ver a segunda. Não foi. Vamos tentar mais uma aqui. É o branco. Vamos tentar mais uma entrada aqui pessoal. Hoje é chuva de branco, de quatro brancos aqui. Uma estratégia de seis entradas, depois de um branco e acertar os três. Eu não sei se ela funciona, não sei se ela dá lucro no mês. Não estou nem mentindo. Não foi de novo. Não é uma entrada pessoal. Hoje está difícil o negócio. Não foi assim. Pai do céu. Ontem também estava. Não foi de novo. Não foi de novo. Está logo em seguida. Vou tentar acertar. Para isso forçar um desequilíbrio estatístico. Não foi de novo. Não foi de novo. Não foi de novo. É o preto preto aqui pessoal. Foi de novo. Aqui pessoal, apostar 48 mil no vermelho. Acho que é o pessoal fazendo martingueio e dobrando para tentar recuperar. Putz, mal um branco, cara Hoje é dia de eu acertar branco Hoje é dia de branco Esperar a próxima entrada aí, pessoal Mais um sinal aqui, pessoal Vamos ver Primeiro foi, pessoal Vamos ver a segunda Acho que na última eu acertei a primeira Mas na segunda, né? Não, já nem lembro mais Ah, não foi Olá, pessoal Fiz aqui mais uma entrada Mais um sinal Você vai... Oh, acho que acertei uns três brancos hoje, velho Não foi de novo É, mais um sinal, pessoal Vamos ver a primeira, pessoal Vamos ver a segunda O interessante é assim Você acertou Se puder já na próxima entrar É legal E você errou Quanto mais você puder esperar É legal também Porque isso força o desequilíbrio estatístico Fazendo com que você mais acerte do que é Porque quem quebra É, faz justamente o contrário Não foi, mas como é vermelho ainda Quem quebra Errou Quenta acertar na próxima Acertou Tem um dia a ser de mano De apostar de novo Então tem que ter esse comportamento aí do avesso A gente tem mais uma tentativa só, pessoal É, se não for É só amanhã É, pessoal Fazer mais uma entrada aqui Se não for É esse top loss É isso, amanhã Se não A gente continua no jogo Isso aí, pessoal Já era Stop loss Colocar lá R$200,00 R$0,18 Na verdade é vírgula, né R$0,18 É isso, pessoal É isso É Deixa o joinha Se inscreva aí Para não perder maratona Comente aí O que você está achando E compartilhe o vídeo com a galera Beleza, pessoal Para dar uma força para o canal Até amanhã, pessoal Muito obrigado Falou E compartilhe o vídeo com 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 o vídeo Legenda por Sônia Ruberti